E aí, DJ PDK de Santa Cruz, mete chumbo, filha da puta! O que fez essa preta, o que que é sacanagem? É o Antares, é o Antares, melhor baile de favela, melhor baile da cidade! É o Antares, é o Antares, melhor baile de favela, melhor baile da cidade! Baile da cidade, baile do Antares! É o Antares, é o Antares, melhor baile de favela, melhor baile da cidade! Olha que tá com o Antares, é o Antares, é o Antares, é a corda do Antares, é o Antares! É o Antares, é o Antares, é o Antares, melhor baile de favela, melhor baile da cidade! Vamo fazer puta aí, e sempre ser magalaxe Vá da cachorra, puta, piranha, quanto mais mexida ela, melhor ela é na cama Safada, pessoal vem aqui com Andares pra comer a cara Safada, pessoal vem aqui com Andares pra comer É o Andares, é o Andares, melhor baile de favela, melhor baile da cidade É o Andares, é o Andares, é o Andares, é o Andares Vem pro bar e pro atar, vem pro bar e pro atar Tu tá senti bandido, tu tá senti bandido, sem barra pra de tu Tu tá me perigo, tu tá senti bandido, tu tá senti bandido, sem barra pra de tu Tu vai colher perigo Ela não pode roubar com que não pode ver, uma granada não pode ver A meia cara não pode ver, eu não acabe, não consigo entrar novinha Como elas até nas da r starters, consete, consete, consete na piropa Putaria na sondera, noite, eu não consigo Putaria na sondera, noite, eu não consigo Na pistola tu encosta depois, R Fotaria tu encostou, Tra sungu, seine pistola tu encosta depois, R Fotaria tu encostou, Assassu再來 muito, Na ända, Certo de barra εί sim, Eu tenho Na pistola tu encosta depois, R Fotaria tu encostou, R Fotaria tu encostou, Pысra depois te encostou, R Fotaria tu encostou, O mulher puta que pariu Ela senta na borda da pistola Oi, a bola não fica o meu sozinho Ela senta na borda da pistola Oi, a bola não fica o meu sozinho Senta puta que pariu Senta puta que pariu O bumbar e o atalho É o melhor de fazê-la Aqui no prisão Lá na ponte amarela Coloca, cola, calhela Coloca, cola, calhela Coloca, cola, calhela Coloca, cola, calhela O atalho da canção E os bandidos pra dançar Deixa, deixa A bola não fica o meu sozinho Quando vai pra tirar cá Deixa, 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 deixa In the middle of the night Everything goes to me I wanna fly, I'll see Time to die I will never forget I will never forget I will never forget And the story goes Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh And the story goes E aí